De assunto, agora a gente fala de saúde da mulher. Eu estou recebendo hoje, quanto tempo, né doutora? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom ter você aqui. É muito bom. Doutora Patrícia Gonçalves está com a gente hoje para falar sobre os cuidados com a nossa saúde, para a gente lembrar. É sempre importante, claro, a gente lembrar do Dia das Mulheres, falando sobre as conquistas que a gente teve ao longo desses anos todos, né? A nossa colocação no mercado de trabalho, o nosso papel na sociedade, enfim. De uma forma geral, imagino que temos muito a comemorar. E muito ainda a conquistar. Mas a gente nunca pode deixar o nosso bem maior em segundo plano. Mas com relação a isso, nós mulheres temos mais a comemorar do que os homens, porque a gente, numa forma geral, a gente se cuida mais, não é doutora? A mulher tem o costume de ir ao médico com maior frequência. Então nós temos cerca de 80% das mulheres procurando o médico, o ginecologista, ou mesmo clínico para fazer um check-up pelo menos duas vezes ao ano. Isso é muito importante. Isso é muito importante contra mais ou menos 70% dos homens que vão menos ao médico, pelo menos uma vez ao ano. Mas o número dos homens também já aumentou bastante, né? Eu sei que o assunto aqui não é falar sobre eles, mas é também um número a se comemorar, né? Sim, sim, é um número considerável, né? Haja vista que os homens, eles têm... Isso é um fenômeno mais recente, né? Sim, sim, é mais recente. Deixa eu lembrar vocês que já tem uma foto linda da doutora Patrícia Gonçalves lá no nosso Insta e você pode colocar perguntas para ela, que a gente está aqui ao vivo, tá bom? Qualquer pergunta com relação à saúde da mulher, pode mandar aqui que a gente comenta a sua pergunta no ar, tá bom? Vamos falar quando que devem começar os cuidados com a saúde da mulher. Quando deve ser a primeira visita ao ginecologista? Se nós formos ver por um protocolo, a mulher deve procurar o ginecologista para fazer os exames preventivos, ou quando ela inicia a atividade sexual, ou quando ela está para iniciar a atividade sexual. Seja por conta de ela buscar ajuda para ver se tem algum contratempo, algum problema, ou seja para que ela faça uso de anticoncepcionais, por exemplo. Porque não basta só a gente ir ao médico para pedir um anticoncepcional. Cada uma tem o seu perfil e isso é adequado para cada mulher. Então, cada método é característica da mulher se adequar ou não. Por isso, nós devemos fazer os exames. Mas existem as crianças também que as mães ficam preocupadas quando que deve iniciar, se é quando a mulher menstrua, a menina menstrua, ou se pode levar antes. Então, a partir da menarca, né, que é a primeira menstruação, já é importante fazer uma visita, escolher um ginecologista, claro, de confiança, uma ginecologista de confiança e levar a primeira visita ao médico. Até para ter essas primeiras orientações. Sim. E lembrando que é muito importante esse canal que nós temos aqui para enfatizar. Não importa se o médico é da unidade básica de saúde, se o médico é particular ou do convênio. O que importa é que você seja acolhido por esse profissional, que você busque acolhimento nesse profissional, que você cria vínculo e confia. Você estava falando sobre o método contraceptivo ideal para cada mulher. Como é que se descobre isso? É por tentativa e erro ou existe algum tipo de exame que pode mostrar qual é o caminho ou qual é o tipo de hormônio ideal para aquela mulher? Essa pergunta é super pertinente, né? Não é por tentativa e erro, jamais. O que nós devemos fazer é um histórico da mulher através de uma anamnese, de uma história feita pelo médico, pelo profissional que está atendendo essa mulher, para saber os antecedentes pessoais, os antecedentes ginecológicos, os antecedentes familiares, que isso conta muito. Por quê? Lembrando que os anticoncepcionais, alguns têm dois tipos de hormônio, que é o estrogênio e a progesterona. E o estrogênio pode ajudar a coagular mais rápido o sangue. Então, aquela mulher que tem propensão a desenvolver trombose, é muito perigoso qualquer tipo de anticoncepcional. Por conta disso, é que a anamnese, o histórico desta mulher, é importantíssimo. E aí, depois, seguir com os exames complementares, que são o ultrassom, fora o exame clínico, que é importantíssimo, palpar as mamas, para ver se não tem algum nódulo, que seja propício ao crescimento, pela exacerbação do efeito do anticoncepcional. Tá certo. A gente falou do começo da vida sexual da mulher, que no caso é o indício de que o corpo está se preparando, ou quase lá, quando acontece a menaca, a primeira menstruação. Vamos falar do fim dela agora, que é a menopausa. Quais são os cuidados com a saúde da mulher nessa fase? Porque a gente sabe que alguns protocolos mudaram, de uns tempos para cá, quando o assunto é menopausa, reposição hormonal. Como é que a mulher pode passar por esse momento de uma forma mais tranquila possível? Novamente, a mulher, ela é um indivíduo, ela é individualizada. Então, não dá para nós generalizarmos tudo numa só mulher. Então, toda a literatura médica num protocolo. Nós temos que individualizar caso por caso. Então, por exemplo, a mulher que tem sintomas de menopausa, como fogachos, insônia, irritabilidade, essa mulher vai precisar de uma terapia hormonal, por exemplo. Mas ela tem que passar por um histórico e também pelos exames complementares direcionados ao caso dela. Então, não pode faltar a mamografia, o ultrassom transvaginal, no caso da mulher que teve atividade sexual durante o decorrer da vida, ou o ultrassom pélvico mesmo, para as mulheres que nunca tiveram atividade sexual e já se encontram na menopausa, o exame do papanicolau, mesmo para aquelas mulheres, e lembrando, muito evidente isso, quando as mulheres já tiraram o útero, já fizeram a cirurgia de esterectomia, por mioma ou por hemorragia, ou que o valha durante a vida, mas esta mulher também deve colher o papanicolau. Sempre. Por quê? Porque existe a cúpula vaginal que pode conter células que se transformem. Então, nós temos sempre que ter o cuidado. E aí, então, escolher, de acordo com o perfil dessa mulher, com o histórico dessa mulher, qual é o melhor método de terapia hormonal para ela, desde os fitoterápicos até os hormônios mais sintéticos, ou o que o valha, mas que seja necessário para que ela se liberte desses sintomas ruins. Tem umas perguntas chegando aqui relacionadas ao ovário policístico. A Patrícia de Jesus está perguntando, ela que está tentando engravidar, ela tem ovário policístico. A Marina Cardoso também quer saber a diferença entre síndrome do ovário policístico e ovário policístico. Você tem alguma diferença entre esses dois termos? E qual seria o tratamento para isso? Marina, tem mesmo uma pequena diferença. A síndrome de ovário policístico, ela vem recheada de sinais e sintomas. Por exemplo, é uma síndrome por quê? Porque ela vem desde a intolerância à glicose, então o pâncreas da mulher, ele tem uma resistência à insulina, e isso libera mais glicose na circulação. E por conta disso, retém mais hormônios no ovário. Estou falando de uma forma simples para você em casa entender. E com isso, ela acumulando hormônios, principalmente masculinos, no ovário, vai exacerbar o aumento de peso, a pilificação, então são as mulheres que têm exacerbação de pelos, acne, pele oleosa, tudo isso por conta dos hormônios masculinos que estão aumentados. Agora, o ovário policístico, que é diagnosticado através do ultrassom, ele cursa somente com cistos no ovário, que faz com que esta mulher fique ovulando irregularmente. Tem até uma figura aqui que nós podemos mostrar para a nossa telespectadora. Isso seria o quê? Isso. Aqui é o útero. Dá para ver legal. Isso. Aqui o útero e a trompa. E aqui o ovário. Esse ovário vai formar óvulos e vão amadurecer esses óvulos até que um deles amadureça até o final e o ovário vai, então, seguir com a ovulação. A trompa vai captar esse óvulo, que esse é o objetivo. E esse óvulo, então, vai migrar através da trompa para a camada interna do útero, que é o endométrio. Se, no caso do ovário policístico, forma-se vários cistos desse e nenhum amadurece até o final por conta de não ter o amadurecimento hormonal, vamos dizer assim, para você aí em casa entender, o que acontece? Dá uma irregularidade menstrual. Então, com isso, a mulher não está ovulando. E ela tem os sintomas, muitas vezes, de cólica, aumento de peso. Mas não é impossível engravidar? Tem tratamento? Não, tem tratamento. Tem o ovário policístico, né? Rapidamente, para a gente encerrar, a Tima Pérola Sartori, às vezes os nomes aqui no Insta não me ajudam muito, mas ela sabe que é ela, tá? Ela quer saber quais são os principais exames preventivos que a mulher deve realizar e com que irregularidade? Pelo menos uma vez por ano, você tem que ir ao ginecologista para fazer o preventivo, que é o exame do Papa Nicolau. A partir daí, isso para quem já teve atividade sexual, a partir daí, se você tiver um Papa Nicolau tranquilo, sem alterações, segue-se anualmente. Caso tenha alguma feridinha ou algum indício de infecção, então esse Papa Nicolau passa a ser observado com menos intervalo de tempo ao longo do ano. O ultrassom também é um exame que é prerrogativa para muitos outros tipos de tratamento, anticoncepção, terapia hormonal e etc. Mas a partir disso, a gente já consegue conduzir. Tá certo. Doutora, quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu agradeço muito. Obrigada pelos esclarecimentos. Estou sempre à disposição. E volte para a gente voltar a falar sobre esse assunto também. Doutora Patrícia Gonçalves, ginecologista obstetra, esteve com a gente hoje. Feliz Dia da Mulher para você, minha linda. Feliz Dia da Mulher. Até a próxima. Obrigada pelo carinho. Obrigada.